Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui no canal do Toninho Mãos de Tesoura Quero apresentar para vocês a nossa modelo Andy, é isso? Andy, fiz Vou fazer um corte Aquele corte lindo, chique e bonito Primeiro eu vou analisar a forma do rosto dela Dá uma olhada no rosto Rosto muito bonita, ela é muito bonita Mas eu vou deixar mais bonita ainda Tá bom pessoal? Qualquer coisa é só compartilhar o vídeo Se inscreva aí no canal Toninho Mãos de Tesoura E vocês vão ter todo o nosso material aí, tá bom? Tem várias técnicas Tem vários cortes E dá uma olhada no rosto da Andy É um rosto com linhas retas E linhas inclinadas Rosto hexagonal de base reta Eu vou trabalhar um chanel de bico Não muito curto Tá bom? Então vamos lá Muito rápido e prático A gente já Todo o cabelo para trás Vê se dá Para visualizar bem aí Tá? Visualizando bem? Tá Beleza? Desse lado também? Melhorou Melhorou? Então vamos lá Vou trazer toda a massa Do cabelo A parte de trás Vou dividir em duas mechas Na direção do ocipital Para vocês que já curtem o meu canal Lembrando vocês que eu vou trabalhar A numeração Dois Para fazer um corte com mais precisão Pessoal Ela tem bastante cabelo Olha só o volume de cabelo que ela tem Muito volume Vamos lá Prender a parte superior Vou dar uma viradinha só Desse lado Vê se está pegando bem aí Tá? Abaixa bem a cabeça O meu modelo Vou trabalhar Em duas tesouradas Eu vou fazer a forma Tudo certo? Fazer a forma Pentear muito bem Trazendo na pontuação Dois Dois Aqui está A pontuação Número dois Vou cortar Usando a tesoura Fio a laser Tesoura fio a laser Vamos lá Fazer Uma meia lua Aqui está A primeira mecha A forma Muito bem feita A forma Da primeira mecha Agora a segunda Trazendo toda a massa Pedir para a minha modela Abaixar bem a cabeça Pode abaixar bem Olha só pessoal Trazer toda a massa Na pontuação Número dois Que está Fazendo uma meia lua No corte Segunda mecha Segunda mecha Agora eu vou mostrar Para vocês A forma Que já está pronta A forma desse cabelo Olha só Do outro lado Vamos lá Trabalhei toda a forma Em linhas Arredondadas Olha só Só o corte Toda a forma Está pronta Gostaram? Essa é a forma Agora eu vou dar os efeitos Vou dividir o meio Vou dividir ao meio E vou trabalhar os efeitos Do corte Olha só Corto bem A forma já está Que legal Uma boa graduação Corte Agora fio a laser E vem a fio Navalha Vou dividir No canto da orelha Lado direito Canto da orelha Lado esquerdo Vou dividir uma mecha Na direção do ocipital Dá uma olhada Na diagonal Lado esquerdo Lado direito Mais ou menos Na direção do ocipital Vou prender essa mecha Aqui está Baixo um pouquinho só Usando a fio Navalha Trabalhar Todo desfiado Um pouquinho mais Tirar o volume Deixar o cabelo Com menos volume Bado direi Bado esquerdo Dividir mais uma mecha na diagonal Lá de esquerda Pode ser uma mecha da espessura De dois dedos Lá de direita Lá de esquerda Lá de esquerda Lá de esquerda Estou na frente Esse lado aqui vai ficar melhor Baixa um pouquinho mais A última mecha na parte de trás Frontal Lá de esquerda Agora Lado direito frontal Prontos os efeitos Agora eu vou limpar A mecha Fio a laser Fica reto Limpar toda a mecha Dá uma olhada Já está E aí pessoal Gostou Agora eu vou secar Finalizar com a escova E a continuação Do corte Aí eu vou Passar todos os detalhes Para vocês Tá bom Dá uma olhada Olha O lado direito O lado esquerdo Finalizando Com a escova O lado esquerdo O lado esquerdo O lado esquerdo